Música É o Boa Tarde, Xuxa! Oi gente, sejam bem-vindos Boa Tarde, Xuxa, boa tarde a todos Fala com saudade disso aqui, desse povo bonito aqui na República Mas o nosso supervisor Dessa vez a gente teve uma espera de seis meses Diferente de quase todas as outras temporadas Que a gente quase não esperou muito Disso terão duas coisas boas A gente está mais afinado com isso Pôde preparar um pouco mais Inclusive uma grande surpresa Que agora o público vai ser o nosso quarto jurado Aline Prado M.C. Coringa Pia Férez Ricardo Viana Cátia Paganotti Tierry Figueira Dani Lincólito Vitor Sarro Maria Cecília Dabuca 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 Rodolfo Vinícius Dibleque Maria Paula Zeca Lima E Natália Guimarães Esses são os nossos heróis Porque é realmente heróico o que eles estão fazendo aí Se dedicando muito Um aplauso a todos Muito bom estar aqui de novo O que para mim foi uma grande surpresa Ser convidado novamente para fazer parte Nesse projeto tão grandioso Sinal que eu devo ter feito direitinho Com a pouca experiência que eu tenho Como co-apresentador Mas dar o lado da Xuxa é sempre um Grande motivo de... Um lado, atrás, na frente Também, também A minha dúvida é se eu vou chamar ela de Xuxa É de Xuxa, bem legal Não vou brigar agora Mas enfim Eu estou me sentindo mais tranquilo, mais seguro Para fazer parte desse grande projeto Sim E é sempre uma grande honra estar do lado dela Na frente E sobre o dançar ou não Todo mundo sabe que eu já estou operando meus 60 anos Eu tenho minhas limitações para fazer algumas coisas Mas a gente teve agora Uma integrante nova Na nossa equipe Que é a Kátia Infelizmente a Vivi deixou a gente pela agenda Para os seus problemas também E aí chegou a Kátia Que tem uma coreógrafa Que ela tem ouvido bastante A primeira coisa que ela me perguntou O que você pode me oferecer O que eu posso tirar disso Então eu já estou bastante satisfeito Porque eu acho que a gente vai ter uma leitura Onde eu vou poder mostrar o que eu posso oferecer Xuxa, as pessoas sempre querem saber sobre figurino, né? Querem saber no último fanguito brilho, né? O que você pode falar E também com o cabelinho, né? Que vai aparecer um pouquinho mais em careninho Então Eu quis fazer diferente do The Ford Deixar um pouquinho maior E eu já pintei ele de preto uma vez na minha vida E agora eu pintei ele de bem de branco Porque eu queria fazer Ter a possibilidade de de repente mudar ele de cor mesmo Em algum momento Então eu queria ver se ele aguentava, né? Se eu não ia realmente ficar careca Se eu fizesse isso Então eu já vi que ele aguenta uma tinta Então pode ser que eu venha mudar de cor No decorrer do programa Sobre as roupas A gente começou com o programa Sem muito saber o que roupa que eu ia botar O segundo a gente usou mais brilho O terceiro a gente usou mais transparência E o quarto a gente usou mais grafismo E nesse eu tava pensando em usar Uma coisa que a gente chama de mais alfaiataria Mais fechado e mais robusto Mais armado Porque a gente tá no inverno Então me permite fazer isso Então é isso A gente vai vir cada vez Tentar vir com alguma coisa diferente Já que eu não tenho cabelão Pra poder mudar nem nada Não tenho uma... E quando eu mudo muito as pessoas reclamam Quem sabe no próximo eu não venho com uma plástica Um botóxico As pessoas não gostaram Você sai muito com o Juno pra dançar Não, a gente não sai pra dançar Essa dança é outra É... Não vai ficando Mas essa coisa de ser talvez mais ousada Eu sempre fui assim Eu sempre brinquei Sempre fui desse jeito É que eu acho que as pessoas esqueceram Ou... Não sei Eu acho que não queriam ver esse meu lado Eu sempre fui assim Mas lá eu já falava muito Sem falar com a Cláudia Já fazia umas coisas que eu tinha Que não deveria E eu acho que agora continua Já é normal No meio da minha personalidade E eu posso dizer pra vocês que os nossos bailarinos Que obviamente eles tem que deixar a estrela brilhar Mas são bailarinos assim de primeira Que não existe nenhum melhor do que eles Os melhores estão aqui Então... Então mais uma vez eu quero reforçar isso pra vocês Que talvez vocês não vejam isso A gente sabe É uma coreografia sendo feita por uma estrela Vocês não sabem o quanto eles trabalham Pra que essa coreografia exista em tão pouco tempo E que a nossa equipe sabe pegar muito bem Então é só dizendo pra vocês mais uma vez E a gente sem dúvida nenhuma é o melhor programa de dança da TV brasileira O Serginho me chamava de Loura, de Chu O Lelê também de Chu E aí queriam que eles me chamassem de Xuxa Eu falei, ó, se me chamar de Xuxa tu vai ver só Aí ele demandou um dia Xuxa Eu falei, fala Juno, Andrade Eu comecei a ficar meio chateado com esse negócio Porque eu acho que a gente obviamente não tem que mostrar muita intimidade Mas também não tem como Ou se a gente mora junto, chamar pelo nome e sobrenome é meio esquisito, né? É meio esquisito Não gostei da ideia não Eu vou estar um pouco mais tranquilo de repente pra poder brincar com algumas situações Mas ensaiar esquece porque é impossível ensaiar com a chuva Ela é muito espontânea Tem que acontecer do jeito que o que tiver que acontecer vai acontecer E ela te deixa uma vez menos de vez em quando? Ah, sempre De vez em quando não, quase sempre Arte Blitz, tá chegando o Dance in Brasil Aqui é a Maria Cecília E o Théo Eu sou o Théo E a gente vai começar uma nova temporada no Dance in Brasil Dancing with the Stars, né? Ou Strictly Camp Dancing Já foi pra mais de 60 países 67 países no mundo Hoje ele é produzido em mais de 30 países E eu acho que a gente tem aqui no Brasil uma coisa muito diferente Que é ter uma grande estrela como a Xuxa apresentando o programa, o formato Eu acho que ela humaniza Ela leva o pranco a um outro lugar Ela torce pelas duplas Ela se emociona Coisa que os outros participantes Os apresentadores aí pelo mundo não fazem Isso coloca a gente com um tempero diferente Coloca a gente num lugar diferente Esse é o Tutu Essa é a Maria Paula E a gente vai estar no Dance in Brasil esperando por você toda quarta Tá imperdível Porque além da gente estar preparando um programa mais bonito do que nunca E a gente tem uma abertura incrível também Que a gente gravou A gente tá com uma novidade Que é o público poder participar E também ser um dos jurados Quarta-feira, 10h45 da noite Confira o Dance in Brasil O que é depurado Eu perco Faz ponte pra aqui Faz ponte pra ala Vai Oh Ponte pra goida Vou pegar Ponte pra goida Ponte pra goida Ponte pra goida Boa Vai Ponte pra goida Ponte pra goida Obrigado.